Nesse vídeo eu gostaria de bater papo com vocês sobre as formas que temos para pegar nossos Poké Cards aqui no Pokémon 2 Age Card Game Pokéti. Então, tem algumas formas, não será dois Boosters literalmente por dia, tá? Porque pode rolar alguns dias de você não conseguir abrir dois Boosters. Então, para vocês entenderem como são essas mecânicas, nesse vídeo eu separei algumas formas da gente conseguir Cards aqui do Poké Card. E não é apenas o Booster dos dois diários que a gente tem aqui, que eles divulgam diariamente também. Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do NAND, Pokémon Pokéti. Então, bora lá conferir como que é as façanhas desses Boosters. Então, deixa eu pegar aqui o bloco de notas para eu compartilhar com vocês. Cada Booster tem exatamente cinco cartas e aparentemente nós receberemos uma carta EX por abertura de pacote, beleza? Outro daqui são as cartas mais raras no caso, né? Então, a gente vai conseguir aí uma carta rara garantida em cada Booster. Terá uma opção de abrir dez pacotes também, se você tiver a paciência de querer juntar dez pacotes, esperar lançamento de novos Boosters. Já pode abrir 50, né? Dez Boosters, 50 cartas de uma vez, ao invés de ficar abrindo um em um também, tá ok? Outro detalhe são três opções de Boosters no lançamento. O Booster do Pikachu, do Mewtwo e do Charizard. Eu não sei ainda se existem algumas cartas compartilhadas em cada Booster, para a gente ficar lotado daquelas cartas repetidas também. Até então, a informação que eu tenho é que são 220 cartas e a gente tem três Boosters. Então, não sei se o número vai bater aí igualzinho para todos, mas é isso aí que a gente tem até o momento. Vai ter a carta de Renador, tal, repetida em todos os Boosters. Isso aí a gente não sabe, mas eu tenho a expectativa que isso deva acontecer também, de ter cartas iguais em cada Booster, mas vai ter as cartas exclusivas de cada Booster também. Os Boosters, você poderá abrir um Booster a cada 12 horas. Então, é por isso que eles falam dois Boosters, que é 24 horas. Só que vai ter dia que talvez você não vai conseguir ficar o tempo para logar as 12 horas certinho. E aí você poderá abrir aí também apenas um único Booster ao invés de dois Boosters também, tá certo? Então, poderá acontecer, mas isso aí é mais incentivo, já que é um jogo gátia, da gente ficar logando aí mais vezes por dia também. Então, no mínimo, logar duas vezes para pegarmos aqui o Booster. De acordo com informações, terá também, para quem comprar o Pass de Batalha, o Pay to Win, que até então estava lá no... como é que fala? Nos testes play, né? Estava 9 dólares, 9,99, então mais ou menos uns 50 reais, vai ter um Booster adicional. Eu não sei se esse Booster adicional vai se reduzir de 12 horas para 8, que daria ali 24 horas, né? Abrindo três Boosters, ou se você literalmente ganhar um Booster diário adicional. Independente da forma, para quem for comprar o Pass do Game, vai ter um Booster adicional também. Outro detalhe, uma outra forma de você ter uma opção de carta adicional, eu ainda não sei quanto tempo que demora para você ter a Escolha Misteriosa. Essa Escolha Misteriosa, você vai ter direito a uma carta que outros jogadores na internet pegaram. Você conseguirá visualizar, no caso, o que eles abriram no Booster, e aí você terá aleatoriamente um Card desse outro jogador. Não sei se vai ser 12 horas, não sei se vai ser 24 horas, e também, pelo que eu entendi da galera explicando, vai ter, inclusive, tempo de espera para você pegar. Por exemplo, aí é 24 horas para você pegar, e depois você tem que abrir o Escolha Misteriosa em até 2 horas. Se você não abrir o Escolha Misteriosa em até 2 horas, literalmente cancela, e aí você vai resetar o tempo. Alguma coisa assim, pelo que eu entendi, lembrando, poderá haver alterações no lançamento do game também, de tudo que eu estou falando do pré-lançamento, né? Afinal de contas, se eles verificar algum feedback de alguns jogadores que ficou negativo aí para o game, eles poderão fazer essa alteração no lançamento 30 de outubro, quando realmente o jogo vai ser lançado oficialmente, tá certo? Como que é visualmente na Escolha Misteriosa? Nesse trailer aqui, eles apresentam a Escolha Misteriosa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai ser nessa temática aqui. Vai ter alguma tela e tal, que você vai usar o item da Escolha Misteriosa, para você acessar aí o que os outros jogadores abriram. Então, está aqui os outros jogadores abrindo os booster, né? Então, aqui é os primeiros cards do booster deles. E depois que eles abriram os booster, e aí vai ter as 5 cartas de cada booster. E aí você vai selecionar um desses outros jogadores. Pode ser amigo, pode ser alguém que você batalhou. Ainda não está muito claro como que vai ser essa forma, mas a gente vai ter uma seleção de booster. Não sei se vai ser 3 igual está aqui, mas teremos aí uma seleção de booster. E depois que você selecionar o booster, poderá vir uma das 5 cartas disponíveis. É isso. Eu não sei se a raridade EX vai ter um drop rate menor. Eu imagino que sim, né? Então, cartas comuns de raridades mais fáceis de conseguir. Vai ter tipo, ah, 50% de chance de vir uma carta comum. 30% de chance, 40% de chance de vir uma carta em comum. E 10% de vir uma carta mais rara, que seria aqui os EX. Como a gente está falando de gacha, então normalmente cartas raras tendem a ter um drop rate menor. Então, acredito que eles devam fazer isso aqui também nesse game, tá certo? Mas, quem sabe, eles pegam uns 20% de cada carta ali, que é matematicamente falando, visualmente falando também, seria o correto, né? Mas a gente sabe que gacha é sempre drop rate, né? Aparecer apenas 5 cartas ali é apenas ilustrativo. Outro detalhe também, que aqui é cartas imersivas. Que são essas cartas aqui com... Que tem um visual bem diferente, bem bonito, que chamam bastante atenção ali no trailer também. Essas cartas imersivas, elas aparentemente só vai ter 3 opções. A gente vai ter apenas os destaques do booster. No caso, o booster do Pikachu, terá o Pikachu, possibilidade de pegar, né? O Pikachu, do Mewtwo e também do Charizard. Então, somente o... Como fala? O personagem da capa do booster e eles vão desenvolver a carta imersiva inicialmente. Poderá desenvolver, talvez, alguma carta de passe, de evento imersiva futuramente? Pode. Mas até o momento, parece que só vai ter 3 cartas, até onde eu sei que são os de capa de booster. E eles não tem nenhuma coisa diferente, além do estética, tá? E serve apenas pra você deixar como carta principal de perfil. Vou sustentando que você tenha essa carta ali também. Mas, em questões de gameplay e tal, não tem nenhuma alteração, tá certo? Outra coisa. Possivelmente, você vai pegar várias cartas repetidas. Cartas repetidas vai ter 2 funções. Aprimorar o visual dela, tá certo? Você pode dar um upgrade no visual dela. Então, aqui tá as cartas do estilo, podemos dizer, visual comum. E aí, vai ter aqui as opções de cartas mais bem ilustradas, brilhando, né? Você vai, tá vendo aqui que o Zapdos tá brilhando, o Venossauro tá brilhando? Quando você pega a primeira cópia, ele fica sem esses brilhos. E na medida que você vai pegando cópias da carta, né? Da Poké Carta, você vai deixando ela... Esqueci como é que chama esse efeito aqui, né? De deixar a carta metalizada e tal. Então, vai ter esse upgrade estético de você pegar a carta repetida também. Outro detalhe de você pegar a carta repetida, é que tem como você deixar deck pré-feito, né? Deck Box. Ah, vou montar um deck ali de planta. Beleza, montei ali o deck de planta. Eu consegui pegar 3 Venossauros, ok? Coloquei 3 Venossauros ali. Só que se eu quiser montar um outro deck, onde vai ser planta e água, os meus outros 3 Venossauros, eu não conseguirei deixar nesse deck pré-montado. Então, pra eu já deixar os Venossauros no outro deck pré-montado, eu teria que pegar mais 3 Venossauros. Ou eu deixo 2 Venossauros no outro deck e um Venossauro no outro deck, pro deck pré-montado, tá ok? E isso, pegar a carta repetida vai ser interessante por causa disso, que você já pode deixar o deck já prontinho. A menos que você vai ter que ter, ah, hoje eu só vou jogar com esse deck. Aí você monta um deck temporário ali e seleciona o que você já tem. Mas pra decks salvos, vai ser importante você ter cartas repetidas também, tá certo? Então, é um outro incentivo pra você ter, que é de utilidade de ter cartas repetidas a mais, beleza? Outra coisa que eu coloquei aqui, que dá pra você pegar boosters extras, são as ampulhetas. Vai ter duas ampulhetas, até onde eu sei, que elas não vão dar um booster de cara pra você. Mas sim, vai servir pra reduzir o tempo de espera dos boosters, tanto da ampulheta normal, quanto da ampulheta misteriosa. Que é a da escolha misteriosa, que você pega lá um card da galerinha online e sai um card do booster dele aleatório pra vocês. Então, seria isso daqui, esses itens você vai pegar em eventos, em missões, né? Talvez possa ter na loja, né? Então, a gente vai ter a moeda do jogo Free to Play e Pay to Win, então talvez, aqui é especulação, né? Eu não conheço ainda a loja do jogo, mas talvez na loja, ah, você poderá comprar X ampulhetas por semana, né? E do Pay to Win também, vai ter X ampulhetas, Pay to Win por semana também, pra adquirir. E essas ampulhetas vão servir pra diminuir o tempo do booster, se eu não me engano é duas horas. Então, ah, já tá dando meia-noite, eu não vou ficar até duas da manhã esperando pra abrir mais um booster. Eu posso usar uma ampulheta pra eu já adiantar aquele booster e eu posso dormir sem que eu fique algumas horas sem ficar dropando booster extra, saca? Então, por exemplo, ah, se eu fosse dormir meia-noite, faltando duas horas e acordaria oito da manhã, então meio que eu perdi ali seis horas, né? De duas até oito da manhã, perdi seis horas ali de não geração de booster pra minha conta também. Então dá pra você utilizar essas ampulhetas estrategicamente também, pra você não perder booster ou pra você acelerar a aquisição de mais booster também. Vamos ver o que vai ser interessante ali na lojinha, tanto pra consumo de moeda Free to Play, que eu acredito que deva ter também, como da moeda Pay to Win, que eu sei que já tem da moeda Pay to Win também. Pra fechar, a última informação aqui que eu consegui coletar é que, ao contrário dos boosters, eu não sei se os boosters conseguem armazenar dois boosters, né? Tipo, conseguem deixar um booster estocado e ainda vai gerando ampulheta para o segundo booster, eu não sei dessa informação ainda, mas aparentemente o da ampulheta misteriosa, que é a da escolha misteriosa, ele é inspirado. Então, tipo assim, ele é disponível a cada 18 horas. Se depois de 18 horas ele fica com 4 horas, você tem que logar para pegar a carta misteriosa ali de algum player que abriu algum booster. Caso você não abre nesse tempo, você perderá a escolha misteriosa e vai começar uma contagem de uma outra ampulheta de escolha misteriosa. E existirá um item que, sei lá, se você perdeu 5 escolhas misteriosas, você gera um desse item para pegar, resgatar uma escolha misteriosa que você perdeu. Então, terá alguma mecânica do escolha misteriosa de você perder também, tá certo? E esse, então, são as formas que eu verifiquei até o momento que você poderá conseguir boosters de forma free to play. E, obviamente, terá eventos, terá missões, né? Teremos aí missões como se fosse conquista, né? Que você faz uma vez, resgate o prêmio lá. Não sei se vai ter diários também do game. Então, vai ter algumas coisas a mais para a gente conseguir mais recompensas. Tanto a moedinha do jogo, quanto também, no caso, algumas ampulhetas para gerar boosters extras, principalmente no início do game para a gente começar a montar aí mais de um deck também. Afinal de contas, a gente precisa de um deck de 20 cartas, né? Então, a gente vai ter que... não vamos esperar dois dias para liberar ali 20 cartas. Então, deve ter alguns tutoriais e tal para a gente ganhar alguns boosters extras para a gente começar a montar nossos decks aí no dia do lançamento também. E, consequentemente, abrindo aí mais boosters na primeira semana para montar o segundo, terceiro, quarto deck e a gente ver quais decks serão metas ou não. Mas é isso, galera. Esse aqui, então, é o segundo vídeo que eu postei aqui sobre o Pokémon. Eu já postei aqui sobre alterações, seis alterações, referente às regras do TCG, onde o Pocket é baseado para o game aqui também. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar nos cards. E ainda vou continuar postando aqui mais vídeos de Pokémon Pocket. Então, se você está hypando aí igual eu, dá uma colada aqui e se inscreve no canal porque eu vou fazer essa cobertura até o lançamento. Qualquer notícia que eu tiver aqui, eu vou compartilhar com vocês. E também, quando houver o lançamento, eu vou trazer vídeos de dicas, tutorial, decks, opiniões e por aí vai. E abertura de bolsa também, né? Porque a gente compartilha a sorte. Vamos ver se a minha sorte vai estar melhor que as suas ou não. Por enquanto, vou ficando por aqui. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Fui!